Bom dia, gente! Hoje o vlog vai ser bem legal, porque a gente tá indo fazer uma coisa bem legal. Quando eu vou morar em outro lugar, eu sempre acho bacana você fazer as coisas que são bem tradicionais de onde você tá indo morar. E uma coisa que acontece aqui em Melbourne todo ano e é super tradicional são as corridas de cavalo, que são as races aqui. E o que acontece é, tipo, tem vários dias diferentes, cada dia tem um tipo de roupa que as pessoas vão, todo mundo vai super bem vestido, eles usam aqueles Fascinators, que são aqueles chapéus... 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 português, gramática de escola, tá maravilhoso. E eu fui, em vez de comprar o Fascinator, eu comprei, tipo, uma coroa, que agora eu vou tentar colocar. Então o que acontece, são, tipo, nove horas da manhã, a gente tá saindo daqui a uma meia hora, eu ainda estou aqui com essa cara que, tipo, como vocês me veem, tipo, 95% do tempo, que é, tipo, completamente sem maquiagem. Por quê? Porque eu perdi umas aulinhas de como ser uma menina e eu não sei me maquiar, não sei fazer meu cabelo, não sei fazer nada. Então eu vou, tipo, tentar dar uma abonitada em mim, e a gente vai sair os meninos, vão todos de terno e tal. A Lê vai encontrar a gente lá também, e daí a gente vai comer um brunch todo chique, e vamos lá para as races. É um lugar que, boatos, que a galera fica muito bêbada no fim do dia, o que é engraçado porque você vai todo fino e no final diz que todo mundo, tipo, fica super, assim, bebadíssimo. Então vamos ver, vocês já vão me ver, depois dessa cara aqui, vocês já vão me ver, tomara que mais bonita. E esse é o resultado final. Deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês o cabelinho que eu fiz, que não ficou bem como eu queria, mas é o que eu consigo fazer na minha atual habilidade, tô de batom vermelho, o que significa que eu estou maquiada, né? Não é assim que funciona? Ou você põe batom vermelho e está maquiada? Bom, tomara que seja. Estou com um vestido assim que é, tipo, ele é muito fino, eu diria. Então tomara que eu esteja, tipo, no esquema da galera. Vamos ver. A Pipinha, quem está esperando todo mundo ficar pronto, eu. Ó, o Fábio está todo bonito ali já. Quem também está descendo? É, é bonitão, ó, ó, ó. Agora só falta o George. Ainda estamos esperando. Qual time? Decidindo gravadas, hein? Ah, o plain one. Bom, agora a gente está indo tomar um brunch. A Lê, acho que já está esperando a gente lá, mas a gente está um pouco atrasado. O preço que você paga para estar bonito? O atraso. Eu ainda não tenho certeza se eu vou levar esse casaco porque está friozinho, mas eu não quero ficar carregando. café da manhã aqui foi maravilhoso. foi um lugar que é aqui perto de casa, mas a gente nunca tinha vindo. Estava muito, muito, muito bom. E agora estamos esperando o Uber para ir lá para a corrida. E a coisa mais bonitinha do mundo, porque o Uber, tipo, sabe no aplicativo que geralmente você vê o carrinho? Em vez de carrinho, estão cavalinhos vindo para cá. Então a gente está bem achando tudo muito temático já. Acabamos de entrar e já estamos nos sentindo pobres porque para comprar o livrinho, para saber no que apostar, a gente não quer pagar o quanto custa. A gente vai pegar o que ele custa e apostar em qualquer coisa. Exatamente. Daí agora vocês vão ver como a galera está fina aqui já. E vamos ver se a gente acha uns cavalo por aí, né, gente? Aqui atrás de mim é o solo, a corrida mesmo. no momento não está rolando nenhuma. Pelo jeito é uma a cada hora, uma coisa assim. Daí daqui a pouco a gente mostra. Já peguei um mojito aqui porque o tamanho do sol hoje é super refrescante. E a gente vai começar a ficar bêbado porque a tradição australiana decidia se bebedar. E aí E aí Se inscreva no canal Agora peguei um frozen cocktail aqui Metade de framboesa e metade de maracujá Vodka e tá maravilhoso Vimos agora numa área que tem aqui em cima Que tá rolando tipo umas coisas Tem negócio de donut aqui atrás, café, uns doces E tá rolando tipo... Que comeram disso? Roda gigante Lá atrás tem um carrossel Vamos dar uma olhada Agora vocês podem ver que minha cara mudou Porque a gente passou no negócio da L'Oreal Que eles fazem tipo contorno ou cabelo ou óleo que você quiser de graça E você ainda ganha uma necessairezinha Gente, aqui tem batom, blush, tem de tudo, tudo de graça Maravilhoso! E eu tô tão, 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 tão torrado Não sei se dá pra ver na câmera Mas eu tô ficando muito sol vermelha nesse sol Então deixa a gente ficar tipo um pouquinho em algum lugar que tenha mesmo sol Música Agora estão sentadas aqui esperando que daqui a pouco vai começar a última comida Que é tipo, a comida mais importante dos dias que nessa gente vai gostar E gente, eu piquei nem tanto Não sei se não tem daí Olha só que caminhoneira que eu gosto Mas é, vamos ver o sol do ano então E essas sobrancelhas também lá no negócio da L'Oreal Que eu gosto de jogar Gente, eu acho que a gente ficou maquiada nos últimos anos E agora vamos ver aqui uma corrida, tomara que seja legal Tomara que alguém ganhe alguma coisa, é isso aí Acabei de apostar, apostei em dois cavalos Um que se chama Leonora, porque tem uma amiga que se chama Leonora Que eu conheço desde que eu nasci praticamente E um que se chama Bela, porque minha filhada se chama Bela Então é pra eles ganharem E se eles ganharem eu acho que eu ganho 30 dólares Mas mesmo assim já é dinheiro, gente Então vamos lá torcer, porque a corrida... A Leonora que é uma das que eu apostei Tá em terceiro lugar Isso, o que é o que o Fábio tá em primeiro Mas aqui no final sempre passa Será? Eleonora tem 16 anos, o Fábio que custou com ele, tá ganhado A gente ta ganhando muito longe Gente, o Fábio ta em primeiro de luta Olha o que o Fábio não der coisa aqui ó Ah, ah, ah! Papio! O que você está? Estou bem! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Ai, não me dá pra dar um pouco! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Estou bem! Fábio ganhou! Fábio! Meu Deus! Cara, você tivesse feito a Tri-Expecta! Fábio! A gente não tem certeza! Não! Existe a possibilidade! A gente não está interando nada! Só que existe a possibilidade de quê? De cada dólar que ele apostou se transformar em 120 dólares! Ou seja, ele apostou 5 e ganha 600! Será? Para! Calma! O que você planeja pagar pra gente? Nossa, o que eu planeje pagar por esse terno começando por aí? Vamos lá, Idão! Nervoso oficial! Eu estou bem! Não sou eu que ganhei o dinheiro! Mas estamos nervosíssimos! E pior que o 11 foi o segundo que eu apostei de nervoso! Porque a primeira aposta foi no 7! Eu ia apostar tudo no 7! Cara, e a gente assim... Entre nós dois, a gente acertou os 3 primeiros! Ou seja, se a gente tivesse... Apostado junto? A gente tinha feito a Tri-Expecta! E isso paga tipo, sei lá... 400 dólares! Cada dólar que você aposta! Chegamos aqui e agora o Fabio vai ver se ele vai ganhar dinheiro ou não! Eu não sei! Eu não sei! O que é isso? Você tem que fazer isso, certo? Sim! 602! O que? Mostra pra cá! Não, mas faz um... Um molequezinho! E aí? O que você vai fazer com esse dinheiro? Sabe o que que é foda? É porque agora eu já sinto que estou viciado! Eu não posso ir por esse caminho! Mas vou colocar meus olhos! Eu acho que fã morrida! A gente está indo embora agora! Já que o Fabio já ganhou dinheiro e nada melhor vai acontecer isso hoje! A gente está esperando aqui numa área do Uber! Que é muito genial! Os caras sabem que todo mundo vai ir embora ao mesmo tempo! Ao invés da galera ficar brava porque demora pra chegar o Uber! Tem lugar pra você ficar sentadinho! Tem água, tem comida! Tem lugar pra você carregar seu celular! Eles avisam quando teu carro chega! Tipo, Uber, parabéns! E ainda tem cavalinhos vindo nos buscar em vez de carrinhos! É coisa mais bonitinha! E... Isso! Gente, dá uma olhada na quantidade de maquiagem que a gente ganhou da L'Oreal! Tipo, e é rímel oficial! Assim, rímel grande mesmo! Tipo, dois blushes! É... Esmalte! Batom! Maravilhoso! Cheguei em casa e estou a senhora tostada! Eu estou, tipo, muito vermelha! Mas o dia foi muito legal! A gente se divertiu muito! A gente só não viu o que prometeram! Que era, tipo, um monte de gente bêbada caindo! Mas, assim, até no final vimos! Lá quando a gente estava esperando o Uber! Tinha umas mulheres que estavam, assim, se passando! Mas foi muito divertido! A gente gostou muito! E foi uma experiência bem do lugar! Então, espero que vocês tenham gostado desse vlog! Das corridas do Fábio ganhando dinheiro e de tudo mais! Então, se você gostou, dá um like nesse vídeo! E volta pra ver os próximos! Tchau!